A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por isso, quero agradecer a todos os contadores de histórias Aos fazedores de memórias A todos os que não conseguem ver apenas com os olhos Aqueles que veem com o coração Esses, os que nos fazem sentir arrepios na pele Os que nos fazem dar a volta ao mundo sem termos de sair do mesmo lugar Obrigado por nos deixarem ver através dos vossos olhos E por me inspirarem a mim a querer ser melhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nunca estive em nenhum destes lugares Mas sinto que quero lá voltar A CIDADE NO BRASIL